A Polícia Federal enviou oito peritos para reforçar o trabalho de identificação das vítimas do acidente com um avião que caiu ontem em Vinhedo. Os detalhes chegam com a repórter Camila Iunes. Camila, bom dia. Queria que você nos atualizasse sobre como está essa manhã de sábado. Oi, Colombo. Bom dia pra você, pra Elisângela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. As buscas seguem aqui no condomínio em Vinhedo, onde aconteceu este acidente na tarde de ontem, aqui na região, no interior do estado de São Paulo. Como você disse, então, esses peritos da Polícia Federal vão se juntar aos peritos da Perícia Criminal Federal aqui de São Paulo. Essas buscas seguem acontecendo desde ontem, madrugada adentro. Inclusive, agora há pouco, dois carros do IML acabaram de sair do condomínio e eles vão para o Instituto Médico Legal, o IML Central de São Paulo, que fica ali na doutora Arnaldo. Então, foi criado, inclusive, Colombo, um gabinete do governo do estado, juntando, portanto, as forças de segurança, de salvamento e também com membros do Ministério de Portos e Aeroportos e também da ANAC para tentar identificar o quanto antes essas vítimas, né? Então, os corpos serão identificados aqui e levados, portanto, para o IML Central de São Paulo. O último boletim que a gente tem que foi divulgado pelo governo do estado, três corpos já tinham sido levados, portanto, para o IML. O que o governo do estado também diz nesse boletim, Colombo, que os familiares, eles devem apresentar ali no momento algum tipo de exame odontológico, alguma radiografia para auxiliar nesse processo de identificação desses corpos das vítimas, né? Esse que é um processo que as autoridades tentam dar celeridade, mas ele acaba sendo um pouco mais lento, né? Muitos corpos estão carbonizados, então, esse será um desafio, né? Acaba sendo o processo um pouco mais lento. Ontem mesmo, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também o governador do Paraná Ratinho Jr., eles estiveram aqui ao lado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derritte, também do ministro Costa Filho de Portos e Aeroportos. Todos eles aqui prestaram condolências e disseram que vão adotar medidas, né? Inclusive, esse gabinete que foi instalado, para dar celeridade e buscar a identificação desses corpos o quanto antes, né, Colombo? Então, é importante um outro destaque que a gente traz também, é que o CENIPA afirmou que já encontrou, identificou a caixa preta, né, da aeronave. Esse é um processo muito importante para tentar entender quais foram as razões exatas da queda dessa aeronave. Então, a gente ainda não sabe exatamente o conteúdo, não se sabe o que aconteceu, o que levou efetivamente essa aeronave a cair, mas o CENIPA disse que já teve a identificação da caixa preta e será muito importante saber o conteúdo, né? Porque é ali na caixa preta que ficam registrados os áudios de todo o percurso, de todo o trajeto que a aeronave fez. Então, só para a gente retomar, Colombo, esse acidente aconteceu aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ele saía de Cascavel, no Paraná, né, o voo 2283, ele saiu por volta das 11h46 da manhã com destino ao aeroporto de Guarulhos e caiu, portanto, em uma residência, né, em uma residência aqui no condomínio em Vinhedo. Havia 61 pessoas nessa aeronave, sendo que quatro delas eram tripulantes. Mas, infelizmente, a gente não teve nenhum sobrevivente. A Força Aérea Brasileira disse, portanto, né, como a gente até acompanhou na reportagem do André Anelli, que a aeronave da Volpes, ela tinha, portanto, o... ela não... ela estava, né, dentro da regularidade e ela acabou depois, portanto, perdendo o contato, não respondeu aos comandos. Então, a gente ainda não sabe o que causou esse acidente. A gente tem uma força-tarefa aqui tentando encontrar esses corpos o quanto antes. O IML está aqui, o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também faz um trabalho muito importante. Terão dois pontos, Colombo, aí na capital paulista para apoiar psicologicamente os familiares dessas vítimas. Então, agora, o principal objetivo é fazer essa identificação das vítimas o quanto antes para tentar dar algum tipo de conforto para as famílias, se é, né, que isso é possível num momento como esse. E foi possível, Camila, fazer esse trabalho de retirada dos corpos das vítimas do local do acidente durante a noite de ontem, madrugada de hoje, por causa do mau tempo, chuva persistente, escuridão também? Esse trabalho foi continuado ou teve de ser interrompido? Olha, Colombo, ele foi continuado, até o próprio governador de Estado de São Paulo disse que iria trazer mais iluminação porque durante a noite fica mais complicado, realmente. O mau tempo também acaba dificultando um pouco, né, tá chovendo aqui em Vinhedo, agora tá uma garoa fina, né, choveu um pouco mais forte durante a noite, termômetro na casa dos 11 graus. Mas sim, o trabalho foi continuado, inclusive esses dois carros que saíram um pouco antes de eu entrar ao vivo, dois carros do IML, eles saíram, a gente imagina, né, que com destino ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo, só que a gente ainda não sabe quantos corpos estavam nesses carros, então a gente precisa ter a atualização exata para saber quantos corpos saíram. No último boletim do Governo do Estado foram três identificações. Mas sim, os trabalhos continuam numa força-tarefa, esse é um processo mais delicado, um processo mais difícil, até porque os corpos, eles estão carbonizados, isso acaba também dificultando ali a identificação. Mas os trabalhos continuaram e vão continuar ao longo do dia de hoje, e a expectativa é de que não só hoje, né, que deva demorar ainda mais alguns dias, mas esses trabalhos vão seguindo por aqui, viu, Colombo? É, trabalho longo e difícil, são 61 vítimas para serem resgatadas e depois terem os corpos identificados no IML em São Paulo, para onde estão sendo trazidas, porque há mais aparelhos, mais tecnologia que permita a identificação dos corpos e, consequentemente, que eles sejam entregues para as famílias, para que elas prestem as últimas homenagens. Camiliones ao vivo, direto de Vinhedo, interior de São Paulo, região de Campinas, onde ontem, na hora do almoço, caiu essa aeronave da voa e pés, deixando 61 mortos. E é isso que a gente vai falar agora, a respeito dos corpos. A gente chama, neste minuto, o nosso repórter Bruno Pinheiro, que está no IML Central de São Paulo e traz informações atualizadas para a gente. Bom dia, Bruno. Os corpos já começaram a ser transferidos. Ótimo dia para você. Oi, Lisângela. Ainda não. A expectativa é de que chegue já nas próximas horas aqui no IML de São Paulo. Ótimo dia a você, ao Rafael, a quem nos acompanha nesse dia difícil aqui em São Paulo, de forma geral, chovendo muito, na verdade, após este acidente com esta aeronave. E é justamente aqui onde estamos, esse único acesso para a chegada dos veículos que vêm do município de Vinhedo com os corpos. Ontem à noite, cinco viaturas já foram enviadas até esta região do acidente para resgatar, recolher os corpos, na verdade. E aqui serão feitos esses exames de identificação, justamente, o Instituto Médico Legal de São Paulo. Uma estrutura reforçada com diversas equipes, na verdade, que já estão de plantão, que foram convocados de última hora para auxiliar nesse levantamento, nesse reconhecimento dos corpos, que será uma tarefa muito difícil, usando diversas imagens, documentação, uma cicatriz, algum tipo de roupa, anel, relógio, que as vítimas estavam usando no último dia, quando chegou nessa aeronave, entra nesse avião e, de repente, tem esse acidente aqui no município de Vinhedo. E aí, o que acontece? Essas vítimas sendo resgatadas e os responsáveis, quem vai reconhecer os corpos, não vão ficar diretamente aqui no IML. Dois hotéis foram reservados aqui em São Paulo. Um que vai receber justamente os responsáveis, os familiares dos funcionários, que são quatro que estavam nesta aeronave, e um outro hotel que vai receber os familiares dos passageiros, as outras vítimas que estavam nesta aeronave. Justamente lá que eles vão repassar toda a documentação que o IML solicitou. Então, justamente imagem, uma fotografia que possa comprovar, algum exame, informações para que possa facilitar o serviço de identificação aqui no Instituto Médico Legal da capital. Então, a expectativa era justamente que esse resgate, o deslocamento, iniciasse por volta das sete da manhã, chegando, então, aqui em torno de uma hora, uma hora e meia aproximadamente, de viagem com escolta da Polícia Rodoviária Federal para facilitar este acesso aqui também. Então, repito, a gente chegou logo cedo aqui, tem essa movimentação, vários servidores já de plantão, uma força-tarefa da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica para auxiliar, então, nesse levantamento nas próximas horas. E ainda uma informação que será necessária, uma espécie de um container refrigerado para armazenar os corpos realmente durante todo este procedimento que acontece neste sábado aqui em São Paulo. A gente vai continuar de olho rapidamente, só para ter uma ideia, este é o acesso. Então, qualquer tipo de movimentação das viaturas da Polícia Rodoviária Federal e do IML que chegarem aqui, a gente vai conseguir ver essa imagem. É importante ressaltar, Rafael e Elisângela, e quem nos acompanha aqui, as famílias não estarão aqui. Até mesmo, uma certa forma, de evitar esse contato direto também, neste momento. E lá, justamente nesse hotel, eu tive informação, conversei com uma fonte agora há pouco, que me disse que haverá também um profissional, ou melhor, vários profissionais para ajuda emocional, já que o estado emocional muito abalado. Neste momento, será importante também este auxílio. Então, nesse hotel, haverá uma estrutura, tanto para receber os documentos para identificação, quanto também para esse atendimento emocional, neste momento tão difícil. A gente continua acompanhando. Elisângela e Rafael Colombo. Bruno, obrigado pelas informações. Você volta daqui a pouquinho.